Olá, olá, olá! Das três conchinhas, qual é que você vai escolher? Hoje, uma mensagem de amor para você, para o seu momento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Pablo traz uma mensagem do seu momento de amor. Escolha uma das três conchinhas e venha correndinho aqui para o canal, tirar todas as suas expectativas, acabar com o medo, com a insegurança, fazer o coração vibrar, viver. Vamos lá, vem comigo, eu te amo. E você? Vai deixar o teu joinha, o teu comentário. Você não é inscrito no canal? Aproveita, se inscreva, acione o sininho em todas e receba. A notificação, sempre que novos vídeos forem para o ar. Bora lá ser feliz? Vamos! Três conchinhas. Essa linda, poderosa concha. Essa concha que é uma saia portuguesa. E essa conchinha que é toda tímida, porém linda, profunda, maravilhosa. Qual é a conchinha que você vai escolher para falar do seu momento no amor? O seu momento. Pense na sua situação e receba uma mensagem. Eu vou afastar a concha número três, a concha número dois. E nós vamos começar com ela. Linda, grossa, grande, poderosa. E olha, essa concha é usada muitas vezes para fazer joia. Eles tiram parte dela porque ela é muito dura. Ela não, olha, ela é uma concha poderosa, tá? Vamos lá. O teu momento de amor. O que é que você pode esperar? E você gosta das rapidinhas da noite aqui do canal? Se sim, coloque aqui nos comentários. Ah, se não está me machucando, está apertando, tem que trocar o anel. O dedo enxou o calor, né? Tem que estar trocando de anel. Bom, o urso, a foice e os livros. Sim, você está num momento passando por um corte na sua vida amorosa. Na sua linha de destino, nesse momento, mostra que existe um corte. Porém, alguém muito forte está aí na sua caminhada. Alguém que te ama, por mais incrível, por mais difícil que eu pareça, essa dificuldade deixará de existir. Em pouco tempo, os caminhos estarão se abrindo e você terá uma notícia muito importante sobre a sua vida amorosa. Alguém que você pensou, te ama, tem um sentimento lindo, um sentimento profundo. Muitas vezes, nós até pensamos que a pessoa já não está nem aí para nós, mas no fundo da alma dela, não é assim tão simples. No fundo do coração dela, ainda tem aquela energia. Fala em energia, até vou perguntar aqui. Vamos ver a energia dessa pessoa com relação a você. Aqui eu fiquei curiosa, viu? A energia do Erofã, a energia do Papa. É uma energia de fé, uma energia boa, uma energia pura, uma energia de luz, tá? Então, é algo positivo. Sim, você vai estar recebendo uma mensagem de um amor que promete muita prosperidade, muita alegria na sua vida. Então, chega aí, se você não tem, isso está no seu caminho para os próximos dias, ok? Obrigado, obrigado para você que escolheu esta linda concha. Nós agora vamos pegar a concha de número 2, seguindo o Pablo. Um grande amor no seu destino para os próximos dias. Um grande amor no seu destino para os próximos dias. Sim, absolutamente sim. Você estará sendo presenteado com um grande amor na sua caminhada. Um amor muito positivo. Um amor que vai te curar de qualquer dor que você esteja passando, de qualquer situação. Você será muito abençoado. Aproveite algo que você vivenciou e tire como aprendizado para estar mais forte no amor daqui para frente. É um amor incrível que você vai viver, simbolizado pela carta da árvore, pela carta do coração. Eu vejo um homem e uma mulher unidos pelo fio da vida, pelo fio invisível da vida. Aqui realmente falamos de um amor para a vida toda. Você terá notícias. Eu vejo você se libertando de qualquer angústia. Aqui só caíram cartas positivas. Deixe para trás o que não te faz bem. Leve como lição para a sua vida e viva com intensidade. Sinta-se livre para amar com alguém que você pensou. A energia dessa tiragem. Tirei para um, vou tirar para dois também, né? A energia dessa tiragem é a energia do médica. Também, com tanto amor, é a sensação de que borboletas passeiam pela sua barriga. É algo mágico, é algo verdadeiro, é algo puro. Algo que você provavelmente nunca sentiu tão intenso o que está por vir aí para você, certo? Seu momento de amor promete. Para você que escolheu a terceira concha. Esta linda conchinha. Saltar essas duas. No seu caminho tem uma surpresa. Uma surpresa boa. O universo lhe surpreenderá com algo incrível. Que virou uma carta. Você receberá uma notícia, uma mensagem. Alguém que te bloqueou ou não está falando com você, está a caminho. É uma mensagem para alegrar o seu coração. E você, nessa mensagem, vai entender que se houve algum afastamento, foi temporário. Sim, absolutamente sim. É uma grande alegria, é uma grande felicidade que espera por você. Essa energia já se faz muito presente na sua caminhada. Hoje, amanhã ou depois, você vai notar uma alegria, uma vontade de cantar. Parece que você andou colocando o fio que te liga ao coração na tomada 220 a todo vapor. Vai acontecer algo bem gostoso aqui. E isso é para logo, tá? Muito logo. A energia do diabo. Haja paixão. Haja fogo aqui, né? Haja fogo. Também de vocês tem uma coisa muito boa acontecendo. Ai, que delícia. Te vejo amanhã de manhã no novo vídeo completo aqui no canal. Onde você, com certeza, será abençoado pelas nossas orações, pelas nossas preces. Onde eu te bendirei, te bendigirei em nome do povo cigano. E onde Deus estará te abençoando para que o seu dia seja perfeito. Obça. Tchau.